Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré onde nós estamos refletindo sobre a Páscoa de Jesus, esse tempo pascal percorrendo alguns textos dos padres da igreja que nos ajudam a poder meditar sobre o que significa essa Páscoa para cada um de nós. No programa passado nós falávamos sobre a homilia sobre a Páscoa de Militão de Sardes no segundo século da igreja onde ele nos explicava o que é o sentido da Páscoa a partir das duas realidades, uma Páscoa que ao mesmo tempo que é terrena mas é divina uma Páscoa que é transitória mas ao mesmo tempo eterna uma Páscoa que nos tem consequências e até hoje por meio da graça de Deus algo que aconteceu na história mas que continua tendo influência na nossa vida no dia de hoje. Hoje nós iremos comentar um texto sobre a Páscoa de Jesus dos sermões de Santo Anastácio de Antioquia no sexto século, ou seja, então do segundo nós estamos passando ao sexto século. Aqui esses textos como eu dizia que são textos do ofício das leituras vai nos ajudar a entender como era entendida a Páscoa, o que se falava sobre a Páscoa, como eles catequizavam sobre a Páscoa e que também serve para cada um de nós. Então a Santo Anastácio no sexto século falando sobre a Páscoa, ele dizia Era necessário que Cristo sofresse para se entrar na sua glória. Ele vai nos falar então qual o sentido, por que Jesus precisou sofrer para que ele pudesse entrar na sua glória. É uma pergunta que até mesmo muitos de nós fazemos quando nós entramos em contato com a palavra de Deus e com a narração da paixão e do sofrimento de Jesus e poderíamos pensar, mas por que ele precisou sofrer tudo isso? Não poderia ter sido diferente? Deus não poderia ter visto uma outra forma de poder sofrer? Então justamente, Santo Anastácio de Antioquia, ele vai nos ajudar a entender. E diz assim, Cristo por suas palavras e ações revelou que era verdadeiro Deus e Senhor do Universo. Ao subir para Jerusalém com os seus discípulos, dizia-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos gentios, aos sumos sacerdontes e aos mestres da lei para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Fazia, dizia Santo Anastácio de Antioquia, fazia na verdade estas afirmações em perfeita consonância com as predições dos profetas que havia anunciado sua morte em Jerusalém. Então, Santo Anastácio começa dizendo que o próprio Cristo foi anunciando e preparando os seus discípulos para aquilo que iria acontecer com ele. Por que Jesus foi preparando? Porque justamente tenham a ideia de que tendo uma cultura diferente no que diz respeito ao modo de se entender uma divindade, ao modo de se entender a Deus, no momento em que Jesus sofresse, eles poderiam entrar em crise a tal ponto de dizer então Jesus não era Deus, Jesus não era o Filho de Deus, porque Deus não sofre, Deus não morre. E se esse Jesus que nós acreditamos ser o Filho de Deus, ser o Messias, morre, sofre, então não seria Deus? E daí Santo Anastácio está dizendo aquilo que o próprio Jesus começou a preparar no que diz respeito aos seus discípulos, ao seu sofrimento já anunciado pelos profetas. Interessante isso. No Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, a figura do servo sofridor no profeta Isaías que fala realmente da necessidade e até mesmo dos próprios sofrimentos que o servo de Deus vive em relação a acreditar em Deus e dessa forma então estamos vendo que o próprio Jesus falava para nós. Desde o princípio de Santo Anastácio, a Sagrada Escritura havia predito a morte de Cristo com os sofrimentos que o precederiam e também tudo o quanto aconteceu com o seu corpo depois da morte. Predisse igualmente que aquele a quem tudo isto sucedeu é Deus impassível e imortal. ou seja, vocês estão percebendo aqui que Santo Anastácio está dizendo que tudo o que aconteceu com Jesus não deixou de considerá-lo como um Deus, não se deixou de considerar um Deus, não se poderia deixar de considerar um Deus pelo fato de ter sofrido. Por que que Ele sofreu? Porque Ele assumiu a nossa humanidade. De fato, Deus em si, Ele não sofre. Deus, Ele não se resigna. Ou seja, Deus, Ele é aquilo que é, o grande mistério. Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo, mandando o Seu Filho Jesus Cristo, Ele fez com que o Seu Filho pudesse viver tudo o que nós como humanos vivemos não deixando Jesus de ser Deus. Ou seja, de ter a sua vida em Deus. E dessa forma, então, nós vamos vendo aquilo que Santo Anastácio vai nos dizendo. Do outro modo, nunca poderíamos afirmar de Santo Anastácio que era Deus se ao contemplarmos a verdade da encarnação não encontrássemos nela razões para proclamar com clareza a justiça uma e outra coisa. Ou seja, seu sofrimento e a sua impassibilidade. Ou seja, vocês estão vendo aqui a necessidade, o porquê que Jesus precisou sofrer. E mesmo sofrendo, não deixou de ser Deus. para nós, para que serviria essa reflexão? Para dizer que em determinados momentos de nossa vida, meus irmãos e irmãs, muitas coisas que nós vivemos não é pelo fato de darmos razões dizendo é só Deus que, por exemplo, uma frase típica, só Deus que perdoa, eu desculpo. Jesus foi Jesus, nós somos nós. se nós precisamos viver a nossa vida humana em base a Jesus Cristo, em base a sua vida, mas quando nós não conseguíssemos viver determinadas coisas, nós poderíamos pensar mas Jesus foi Jesus e eu sou eu, então, dessa forma, o que a gente pode fazer desse ponto de vista? E daí, então, aqui, quando Santo Anastácio insiste dizendo sobre essa realidade humana e divina de Jesus, é pelo próprio fato de que mesmo sofrendo, ele não deixou de ser Deus. A causa do entendimento naquela época. O motivo pelo qual o verbo de Deus e, portanto, impassível se submeteu à morte é que, de outra maneira, o homem não podia salvar-se. Olha aqui, então, ele está nos dizendo e nos explicando que não haveria uma outra forma de termos a salvação se não fosse por essa via do sofrimento. Do sofrimento. Aqui está um grande mistério, de fato. Deus viu dessa forma o modo pelo qual nós poderíamos alcançar a salvação. Ele poderia, quem sabe, ter visto uma outra coisa sendo Deus, para ele tudo é possível, nada é impossível. Mas, o que os padres da igreja, no caso aqui, Santo Anastácio está insistindo que este sofrimento não poderia ou não pode ser motivo de escândalo ou de dúvida sobre a divindade de Jesus porque foi a forma que Deus encontrou para que nós pudéssemos nos salvar. E daí, então, por esse motivo pelo qual o verbo de Deus sendo impassível, portanto impassível, se submeteu à morte é que, de outra maneira, o homem não podia salvar-se. Este motivo, somente ele o conhece. Olha aqui, ele está chamando atenção para isso. Este motivo, somente ele o conhece e aqueles os quais revelou. O que é essa revelação? O que é esse conhecimento? É justamente o próprio fato de que, dessa forma, dessa forma, ele encontrou um modo para que pudéssemos, então, entrar no mistério da salvação. daí, ele continua, de fato, o verbo conhece tudo o que é do Pai, como o Espírito que esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Realmente, era preciso que Cristo sofresse. De modo algum, a paixão podia deixar de acontecer. Foi o próprio Senhor quem declarou quando chamou de insensatos e lentos de coração os que ignoravam ser necessário que Cristo sofresse para se entrar na sua glória. Santo Anastácio está aqui se fundamentando no próprio Jesus Cristo para dizer que o próprio Jesus Cristo anunciou que era necessário que ele pudesse passar por todas essas coisas para que chegasse a sua ressurreição. por isso veio ao encontro do seu povo para salvá-lo deixando aquela glória que tinha junto do Pai antes da criação do mundo. Mas a salvação devia consumar-se por meio da morte do autor da nossa vida como ensina São Paulo. Consumado pelos sofrimentos ele se tornou o princípio da vida. Deste modo se vê como a glória do Filho unigênito glória a esta que por nossa causa ele havia deixado por breve tempo foi-lhe restituída por meio da cruz na carne que tinha assumido. Aqui Santo Anastácio está continuando a insistir sobre a modalidade do sofrimento porque justamente por meio deste sofrimento é que ele chegaria portanto a glória da ressurreição. E se vocês perceberam não é pelo sofrimento em si aqui ele está explicando a modalidade que somente Deus sabe o porquê que ele escolheu essa forma de nos salvar mas aquilo que eu falei agora para vocês o sofrimento que Jesus teve e viveu foi para a nossa salvação. Olha que interessante não sofreu por sofrer mas sofreu por nós e isso não tem uma prova de amor do que essa de nós de fato pensamos o quanto Deus nos ama nesse ponto de vista. E daí então nós vamos concluindo a humilha de o sermão de Santo Anastácio de Antioquia onde ele diz é o que afirma São João no seu evangelho quando ao indicar qual era aquela água que faltava de que falava o Salvador aquele que crê em mim rios de água viva jorrarão do seu interior falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele pois ainda não tinha sido dado o Espírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado Evangelho de João capítulo 7 versículos 38 e 39 e chama glória a morte na cruz por isso quando o Senhor orava antes de ser crucificado pedia ao Pai que o glorificasse com aquela glória que tinha junto dele antes da criação do mundo dessa forma nós estamos vendo então aquilo que nos falou Santo Anastácio de Antioquia sobre a necessidade e ao mesmo tempo o sentido a modalidade do sofrimento de Jesus para que ele pudesse chegar a glória da ressurreição nós continuaremos então comentando sobre os sermões e catequese dos pares da igreja sobre a Páscoa de Jesus para até mesmo nos ajudar a entender profundamente o que até hoje nós vivemos neste tempo pascal onde celebramos a ressurreição de Jesus voltaremos logo mais com o programa Conversa com o meu povo voltamos com o programa Conversa com o meu povo comentando homilias pregações e catequeses dos pares da igreja autores antigos do segundo ao sexto século que nos falavam sobre a Páscoa sobre a ressurreição de Jesus ao longo desses programas nós falávamos da homilia de Militão de Sardes do segundo século nós no primeiro bloco deste programa nós comentamos sobre a homilia de Santo Anastácio de Antioquia no sexto século e agora nós iremos comentar sobre um autor antigo onde se tem esse texto provavelmente terceiro quarto século novamente em que fala sobre a ressurreição de Jesus Militão de Sardes falava sobre a Páscoa nessas duas dimensões divina e humana a Páscoa do ponto de vista transitório mas ao mesmo tempo eterno a Páscoa do ponto de vista fragmentário mas ao mesmo tempo que continua na vida por meio da graça comentávamos sobre a catequese de Santo Anastácio a homilia de Santo Anastácio de Antioquia em que ele falava do sentido do sofrimento porque que Jesus precisou sofrer para que pudesse chegar a glória da ressurreição e ele precisou sofrer pela modalidade com a qual Deus viu que dessa forma deveria ser o alcance da nossa salvação para que Jesus pudesse chegar a glória da ressurreição esse texto antigo provavelmente segundo terceiro século também fala de Cristo autor da ressurreição e da vida vai centralizar agora sobre a figura de Cristo para se falar de vida se falar de ressurreição ele diz lembrando a felicidade da salvação recuperada Paulo exclama assim como por Adão entrou a morte neste mundo da mesma forma por Cristo foi restituída a salvação ao mundo e ainda o primeiro homem tirado da terra é terrestre o segundo homem que vem do céu é celeste que vocês estão começando a perceber novamente na contextualização do pensamento dos padres da igreja sempre essa transposição ou seja esse paradoxo entre divino e humano transitório intransitório eterno mortal e imortal e assim por diante aqui ele está falando já esse autor antigo de que existiram também dois homens ou seja Adão que nós encontramos no livro do Gênesis que foi criado da terra ou seja da criação na terra formada em imagem e semelhança de Deus temos um segundo homem que veio do céu que é Jesus Cristo depois nós temos o primeiro o Adão que por meio dele entrou a morte pela desobediência de Adão por Cristo foi restituída a salvação então no mesmo homem daí olha só a fundamentação para dizer da verdadeira humanidade de Jesus Jesus não é algo não é entre aspas um alguém metade de homem metade de Deus nós vamos ver como as antigas representações mitológicas ou seja Deus Jesus é verdadeiramente Deus verdadeiramente homem naquilo que aparentava para nós realmente sendo um homem e prossegue dizendo esse autor antigo como já refletimos a imagem do homem terreno isto é envelhecido pelo pecado assim também refletimos a imagem do homem celeste ou seja conservaremos a salvação do homem recuperado redimido renovado e purificado em Cristo ou seja nós conservaremos essa imagem em Cristo de que nós temos a salvação isso tudo nós estamos falando meus irmãos e irmãs do ponto de vista verdadeiramente espiritual eu sei que muitas vezes pode até se tornar muito teórica essas explicações e dizem padre mas para nossa vida o que pode influenciar o que pode ter uma pergunta que sempre nos persegue uma pergunta que hoje na nossa geração queremos uma prática ou seja algo prático algo que possa realmente servir para nossa vida e daí então nós vemos do ponto de vista teórico que essa salvação veio por meio de Jesus e agora nós estamos vendo que na prática da nossa vida a nossa dignidade humana por exemplo o discurso de nós ainda continuarmos acreditando que Deus pode influenciar e estar presente na nossa vida é resultado de tudo aquilo que nós ouvimos e alcançamos na vida da igreja por meio dos padres aqui nós estamos vendo então meus irmãos e irmãs que este autor antigo continua dizendo deste modo a paixão do salvador é a salvação da vida humana precisamente para isso ele quis morrer por nós a fim de que acreditando nele vivamos para sempre ele quis por algum tempo tornar-se o que somos para que alcançando a sua promessa da eternidade vivamos com ele para sempre uma expressão muito bonita desse autor antigo falando sobre a centralidade de Cristo para a celebração da páscoa e para a própria vida em Cristo nós encontramos a ressurreição em Cristo nós encontramos a vida por que? olha novamente a expressão a paixão do salvador é a salvação da vida humana precisamente para isso ele quis morrer por nós a fim de que acreditando nele vivamos para sempre percebam a insistência sobre salvação salvação significa resgate ou seja é de fato estar numa condição passar para uma outra condição talvez passar para uma outra condição melhor por meio de alguém quantos de nós também queremos sempre ao longo de nossa vida passar e até mesmo superar determinadas situações para vivermos sempre melhor nós como pessoas humanas nós buscamos sempre o melhor procuramos sempre nos superar e sermos diferentes daquilo que nós éramos justamente com o intuito de melhorarmos e sermos melhores na nossa vida dessa forma também acontece quando se fala de salvação nos padres da igreja no tempo antigo da igreja a centralidade da ressurreição é para nós a garantia de que nós somos resgatados para uma situação nova para uma vida eterna a perspectiva era que a vida em determinadas filosofias daquela época acabasse por aqui seja com a morte tudo termina e daí então pode até dar um desespero realmente então vou aproveitar bem essa vida vou aproveitar bem essa vida vou fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance porque essa vida é a última chance única chance basta não terá uma outra coisa além quando na verdade não é Cristo que nos garante que não temos só esta vida nós temos uma outra vida a vida eterna que ele mesmo nos prometeu e que os padres da igreja portanto insistem falando sobre isso e como é que nós garantimos essa continuidade na nossa vida por meio da salvação é esta imensa a graça dos mistérios celestes diz esse autor é este o dom da Páscoa é esta a grande festa anual tão esperada é este o princípio da nova criação ou seja ele fala do sentido celebrar essa Páscoa portanto é algo que deve ser esperado praticamente o ano todo como era na verdade no tempo antigo da igreja era algo que se preparava por meio de homilias por meio de catequeses por meio da própria liturgia na celebração da Eucaristia e nas celebrações dos acontecimentos da vida tudo se centralizava neste grande dia da Páscoa da ressurreição do Senhor que nós estamos celebrando neste tempo pascal já há duas semanas iremos para o terceiro domingo de Páscoa para dizer para nós que justamente justamente essa garantia da nossa ressurreição nos foi dada por meio de Jesus Cristo nesta solenidade continua o autor antigo a sombra da árvore da fé brilha o esplendor dos sírios com o fulgor que irradia da pura fonte batismal nesta solenidade desce do céu o dom da graça que santifica os recém-nascidos e o sacramento espiritual admirável mistério que os alimenta aqui para vocês terem uma ideia olha só como é que se estuda um texto antigo e como numa expressão dessa nós temos a confirmação de tantas outras coisas por essa expressão que nós encontramos aqui nesse texto antigo provavelmente este autor já conhecia a liturgia que até hoje nós celebramos que é justamente a Vigília Pascal todos vocês sabem que na Vigília Pascal para quem participou a igreja começa no escuro desculpa a liturgia começa no escuro é abençoado o fogo deste fogo abençoado se acende o sírio Pascal que é a imagem de Jesus ressuscitado este sírio Pascal entra na igreja acendem-se as velas por meio deste sírio para recordar que a ressurreição ela portanto é justamente esse retorno à vida que é simbolizado pela luz esse autor então já provavelmente conhecia a liturgia da Vigília Pascal que de fato como dizia Santo Agostinho é a mãe de todas as vigílias olha só então o que ele diz já do ponto de vista da própria vida para a ressurreição para viver a ressurreição a partir do domingo de Páscoa nesta solenidade a sombra da árvore da fé brilha o esplendor dos sírios com o fulgor que irradia da pura fonte batismal nesta solenidade desce do céu o dom da graça que santifica os recém-nascidos e o sacramento espiritual admirável mistério que os alimenta nesta solenidade que é justamente a da Páscoa a Assembleia dos Fiéis alimentada no regaço materno da Santa Igreja formando um só povo e uma só família adorando a unidade da natureza divina e o nome da trindade canta com o profeta o salmo da grande festa anual este é o dia que o Senhor fez para nós alegremos-nos e nele exultemos desta forma isso significa portanto a pergunta que o próprio autor faz em relação ao que se viveu na Virgília Pascal e no Domingo de Páscoa o autor se pergunta que dia é este? que dia da Páscoa é este? o que significa esse dia de Páscoa? precisamente aquele que nos trouxe o princípio da vida a origem e o autor da luz o próprio Senhor Jesus que de si mesmo afirma eu sou a luz se alguém caminha de dia não tropeça quer dizer aquele que em todas as coisas segue a Cristo chegará seguindo seus passos ao trono da eterna luz assim pedia ele ao Pai em nosso favor quando ainda vivia em seu corpo mortal ao dizer Pai quero que onde eu estou aí estejam também os que acreditaram em mim para que assim como tu estás em mim e eu em ti assim também eles estejam em nós Evangelho de João capítulo 17 versículo 20 concluímos portanto esta reflexão sobre esta homilia essa pregação antiga de um autor antigo provavelmente segundo terceiro século da igreja falando sobre o que significa viver esta ressurreição garantida pela nossa fé em Jesus Cristo e que nos dá a vida nova que o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Amém